Hoje nós estamos começando aqui no Ministério da Educação, em todas as nossas autarquias, universidades, institutos tecnológicos federais, todas as nossas sedes, fazendo a nossa casa o que nós precisamos fazer no Brasil. Nós temos um imenso desafio. Esse mosquito, o Aedes, ele não transmite apenas a dengue, que já é grave, porque nós conhecemos a dengue hemorrágica, inclusive que mata. Ele agora foi identificado pela pesquisa no Brasil, científica, e a Organização Mundial da Saúde já reconhece esse risco, que esse mosquito traz uma outra doença muito grave, a zika, que ataca especialmente as mulheres grávidas. E esse vírus, zika, ele traz uma deficiência muito grave para as crianças que forem contaminadas. Elas têm a microcefalia, não têm o desenvolvimento do sistema neurológico central, e com isso perdem a mobilidade, a capacidade intelectual, com deficiências gravíssimas. Muitas, inclusive, não têm uma vida prolongada. A Organização Mundial de Saúde estima que o impacto disso pode chegar a 4 milhões de pessoas nas Américas, e 1 milhão e meio no Brasil. Nós não temos uma vacina ainda. O mundo inteiro está se levantando para pesquisar uma vacina, para encontrar uma solução médica, mas a estimativa é que possa demorar até 3 anos. A única vacina que nós temos agora é a nossa consciência, a nossa participação, a nossa mobilização. Esse mosquito vive em torno de 35 dias, voa a 300 metros, e cada fêmea reproduz em torno de 400 ovos e, portanto, mais 400 mosquitos. A única forma de nós enfrentarmos é nós impedirmos esse mosquito de reprodução, é atacarmos aonde eles nascem. E eles nascem em água parada. Não pode ter água parada perto de casa, próximo à casa. Ele voa em torno de 300 metros. Então, cada um tem que cuidar da sua casa. E o MEC vai buscar mobilizar os nossos 60 milhões de estudantes da rede pública em particular. Só na rede pública, se a gente contar da creche ao ensino superior, são quase 50 milhões de estudantes e mais de 2 milhões de professores. Não há nada na sociedade brasileira com essa capacidade de mobilização. Se a educação se levantar, se mobilizar, nós poderemos derrotar esse mosquito. Nós vamos fazer uma carta, todos os pais vão receber, todos os alunos vão receber todas as informações. Nós vamos fazer uma grande mobilização em torno disso. Eu estou convidando os 15 secretários de educação, 115, das cidades onde há a maior infestação desse mosquito hoje, para a gente começar prioritariamente por esses municípios. Mas nós vamos envolver todos os municípios do Brasil. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos vencer o mosquito e é isso que nós podemos fazer. E nesse momento, as escolas ainda estão em férias, a maioria das redes. Mas o mosquito não. Então, o MEC está mostrando que está fazendo a sua parte. Nós estamos fazendo essa pré-campanha, para assim que começarem as aulas, vai ser uma grande prioridade nesse início das aulas, o zero zika. Nós vamos combater e impedir esse mosquito de nascer, para que as nossas crianças possam nascer com saúde. É proteger as grávidas e as crianças. Essa é a grande missão da educação em 2016.